Então é aqui, a toca onde a bichinha Ferdinanda se esconde, né? Olá, olá, queridas, prazer. Sheila Brasil, a honra é toda de vocês, viu? Sheila Brasil é meu Ed. Você é a Suzy Brasil, que eu conheço, tá? Te assistia na Vila com o Paulo Gustavo, eu amava. Você fez Ferdinando o show também, garota, esqueceu? A mim respeita, ô Walter Mercato. Meu nome é Sheila Brasil, querida. Meu sobrenome vem dos meus pais, David e Inês Brasil. Ah, Sheila, querida, senta, fique à vontade, querida. Claro, viu, marido. Ai, eu te chamei aqui, porque a gente tava falando de você agora, uma coincidência, não morre mais. É, mas podia ter morrido, né? Ia ser maravilhoso, aliás, por quê? Que você resolveu roubar a minha quinta gay em minha linda, desculpa te chamar de linda, né, uma forçação de barra terrível. Eu roubar, querida? Foi você que foi pra Murundinho e ficou um ano lá e abandonou a quinta gay e entregue as baratas. As baratas já eram seu público mesmo, né? Mas, enfim, eu tive que investir todo o meu pink money pra pagar os aluguéis e salvar essa festinha. Ah, é? Já que salvou, então devolve, meu amor, tá? Porque as bichas clamam pelo meu retorno. Ai, gente, desculpa. Não te avisaram? Não. Nada, não falaram nada. Por quê? Gente, em um ano, mudou completamente o perfil da geração de bichas do Meia. Completamente. Nós, as bichas da geração Z, querida, nem lembramos que você existe. Ó, você é ó. Você não tá me chamando de Kakura, não, né? Não, claro que não. Ela tá dizendo que você é experiente, que é aleijada, vivida. Exatamente, gente. Olha, pra mim, é uma alegria, sabe? É encontrar com uma edição, assim, tão rara dessa espécie de bicha que você é. Rara por quê? Eu não entendi. Porque, tipo, eu canto, danço, represento, pinto e bordo? Não, querida, porque você é pré-histórica. É. Você é do tempo da TV em preto e branco, meu amor. É. Você presenciou a queda do Brasil Império. Você testemunhou o Big Bang, querida, desculpa. Alejandro, eu vou dar na cara dessa bicha, hein? Dá, dá na cara dela, ali, esse bordo tá... Calma, calma, calma!